Hora Certa 11 horas e 4 minutos, Hora Certa, eu vou ser em pauta da Rádio Jornal Cláudia do Núcleo Cuidar. Bom dia! Bom dia, Alinho, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal de Estadunha. Bom dia! Me diga aí, antes da gente começar a entrevista propriamente dita, Cláudia, eu queria que você falasse um pouco pra gente do Núcleo Cuidar. Quando foi que foi inaugurado? O que significa o Núcleo Cuidar? Quais são os atendimentos que você presta à comunidade? Diz pra mim, o que é o Núcleo Cuidar? O Núcleo Cuidar é uma instituição sem fins lucrativos, funciona na Travessa de Orestávara, no 29, no São Caetano. É uma instituição que dá atendimento a pacientes com síndrome neurológica. Ela foi fundada, como você sabe, que eu tive três filhos, meus filhos nasceram normais e com a idade de 4 anos e meio desenvolveram uma doença degenerativa. E nós trocamos a dor pelo amor ao próximo. Então, lá nós damos atendimento de fisioterapia, psicoterapia, nós damos qualidade de vida aos pacientes com síndrome neurológica. Agora, no momento da pandemia, os pacientes não estão tendo atividades na instituição por questões de segurança pra eles, que são pacientes de risco. Mas nós continuamos com o trabalho de arrecadação de alimentos, arrecadação de álcool gel, fralda, pra distribuir pras famílias. Então, quando chega as doações na instituição, a gente repassa pras famílias. A gente liga pras famílias, ontem mesmo nós fizemos distribuição de pães, que nós recebemos pães. Então, a gente faz esse trabalho pra dar qualidade de vida a cada um que precisa. Ou seja, mesmo estando parada no momento, fechada, você continua auxiliando as famílias que lá tem o seu cadastro, que lá tem o atendimento, não é isso? Sim, com certeza. Porque, assim, as mães, elas recebem o BPC. Mas, pra viver com um paciente com síndrome neurológica, é pouco. O salário mínimo é pouco. É pouco, porque os custos são muito altos. Não daria, talvez, nem pra uma pessoa. Só imagine pra ela e a criança. Com certeza. E a família, né? Porque, geralmente, o paciente com síndrome neurológica, eu não sei o porquê, o pai abandona a mãe. Ô, meu Deus do céu! Que estatística mais tenebrosa, Cláudia! É, a maioria não tem o pai biológico. Então, assim, eles precisam de ajuda. Então, é esse trabalho que, hoje, nós estamos desenvolvendo na instituição. Isso é uma coisa que é muito triste. Há de se entender que uma família que tem uma criança com síndrome neurológica é uma família que possa não estar preparada educadamente pra aceitar aquilo. E a mãe, principalmente a mãe, não é, Cláudia? Acaba tendo que sair do trabalho porque a dedicação, ela é exclusiva, não é isso? Sim, com certeza. E, assim, a pessoa que recebe o BPC do governo, ela não pode trabalhar. O governo não permite que trabalhe. E, também, pra receber, precisa que as pessoas de dentro da casa também não trabalhem. Porque tem um percentual... Um BPC de um salário mínimo? É. E, assim, se você tiver dois filhos, você não recebe pelos dois. Você só recebe por um. Meu Deus do céu! Que coisa mais macabra, por assim dizer. Quer dizer que, para receber o BPC, a família toda tem que ficar sem trabalhar? É impossível um negócio desse. É uma incoerência. É uma coisa absurda um negócio desse. Não dá pra entender. Como é que uma família vai se sustentar com um salário mínimo? Com uma criança com síndrome neurológica? Sabendo que ela vai precisar de fazer fisioterapia, sair todos os dias, gasta dinheiro com locomoção, gasta dinheiro com alimentação, com roupa. Como é isso, Cláudia? Com medicação, com fraldas, porque o mais caro pra eles é fralda. E agora, com a pandemia, né? Já vem o álcool gel, já vem a máscara. Então, assim, nós estamos nessa campanha, as pessoas ligam, a gente vai buscar, a gente vai buscar o álcool gel, a máscara, pra doar pras mães, pra diminuir o custo. Como elas não estão podendo, porque elas aumentavam a renda, né? Com os trabalhos de passar uma roupa, fazer uma faxina, mas agora elas não estão podendo fazer isso. Então, a instituição está ajudando com doações de cestas básicas. As pessoas, as lives que os artistas estão fazendo também, doam pra gente, as pessoas em si. E a gente ainda tem a construção, né? É, a série, né? É, mesmo com a pandemia, nós não paramos, porque a construção civil é considerada essencial. Exatamente. Então, a gente continua com a construção e continua pedindo às pessoas que nos ajudem. Estamos passando por dificuldades, porque diminuiu a recagação, e estamos passando dificuldade pra pagamento de aluguel. Me diga uma coisa, as pessoas que estão ajudando a gente agora, que queiram ajudar o Núcleo Cuidar. Lembrando que o Núcleo Cuidar é uma entidade filantrópica que ajuda no auxílio e também no tratamento de famílias que têm crianças, filhos com síndrome neurológica, que é uma doença degenerativa, não é, Cláudia? Com certeza. E a criança, muitas vezes, ela não consegue... muitas vezes não. Eu acredito que 100% delas não conseguem chegar nem à fase adulta. É, a maioria sim. A maioria sim. Então, o que é que as pessoas podem fazer pra ajudar? Telefone de contato. Nesse tempo de pandemia, como você acabou de falar, as necessidades crescem, aumentam ainda mais. E a gente precisa do apoio da sociedade da Unense. A gente precisa do apoio das pessoas que prezam pela abnegação, prezam pela vida humana e prezam pelo apoio a famílias que estão, nesse momento, passando muitas dificuldades. Diz aí, Cláudia, como é que a gente pode ajudar? As pessoas podem ligar para o 739-8812-3737. Nós temos a conta do Banco do Brasil, que é a agência 3445, dígito 2. A conta é 18445, dígito 4, que as pessoas podem doar qualquer valor ou as pessoas podem ligar que a gente vai buscar até a residência da pessoa. Essa agência era que era ali na Prefeitura? É, que agora está no primeiro andar no Banco do Brasil. Eu acho horrível. O Banco do Brasil é o único banco que só tem agência no lugar só. Aquela agência ali no Sobretão ajudava muito. É, com certeza. Fez uma grande falta, né? Uma grande falta. O prefeito Fernando Gomes com uma falta de sensibilidade absurda. Conta do Núcleo Cuidado. É o Núcleo Cuidado que aparece o nome? É o Núcleo Cuidado. Aparece como AposDem. AposDem? É, AposDem, que é a Associação de Pais e Portadores das Síndromes Dificitárias Neurológicas. Eu sempre tenho dito aqui, Cláudia, qual vai ser o próximo passo? Você tem algum tipo de projeto? Ou você já está preparando a entidade para assim que a quarentena acabar e as coisas voltem ao normal, entre aspas? Como é que vai ser o dia a dia dessas crianças, dessas famílias lá no Núcleo Cuidado? Cláudia. Nós já estamos nos preparando, né, Lindo? É tanto que agora a nova sede, nós fizemos uma readaptação. A nova sede vai ser aonde? Ao lado do Fórum da Justiça do Trabalho. Ali no São Caetano também? No São Caetano também. Na verdade, você só vai mudar de rua. Só vai mudar de rua, é. O fundo da antiga fica onde vai ser a atual. Isso, exatamente. Bacana isso. Então, prossiga, por favor. Então, assim, a gente já está... Vamos aumentar a quantidade de pias para lavar as mãos. Vamos aumentar a quantidade de... Porque nós já tínhamos esse... Na instituição a gente já trabalhava com álcool em gel, né? Porque é necessário, porque a gente trabalha com saúde pública. Exatamente. Então, a gente vai aumentar a quantidade de... A contaminação do... Do coronavírus? Ah, nós tivemos dois casos que vieram a óbito, que tiveram o coronavírus, porque assim... Mas essa é a quinta-buna? A quinta-buna. A imunidade deles é muito baixa, mas não tiveram na instituição, já na residência deles. Foi comunitária, né? Nós tivemos duas percas lá na instituição. Oh, que pena, rapaz. Eu não sabia disso. E, assim, a gente pede às mães que tenham cuidado, porque eles são de risco, né? Faz parte do grupo de risco, porque a imunidade de quem tem síndrome neurológica é muito baixa. Então, a gente pede às mães, não vá à rua com eles, o uso da máscara, o uso do álcool em gel. A gente está dando esse suporte às mães, essas orientações, para que elas tenham... Elas já têm cuidado, mas elas vão precisar ter mais cuidado ainda com esses pacientes. Com certeza. Os serviços que você oferece lá no Núcleo Cuidar, é o quê? A criança chega, ela passa por algum tipo de triagem? Como é que funciona lá, Cláudia? Eles chegam até a instituição, eles... Cada dia tem um atendimento diferenciado, que a gente tem o atendimento de psicólogo, a gente tem o atendimento de psicopedagogo, a gente tem as salas de aula, a gente tem a fisioterapia, a gente tem o atendimento médico. Então, todo esse atendimento, ele é marcado, os horários... Hora marcada. É, hora marcada. Eles chegam, nós damos três refeições, tem alguns pacientes que ficam o dia todo, no caso, se eles moram distante, para não retornar para casa, eles ficam o dia todo na instituição. E tem alguns que têm outros atendimentos e outras clínicas que nós não temos, que vem, tem o atendimento e vai embora. Então, você atende gente de fora da cidade de Itabu? Eu tenho pacientes de Buerarima e tenho de Itajaípe. Bacana, que bacana o seu trabalho. O seu trabalho é semelhante a algumas instituições. Deu para lembrar, inclusive, do GAC, do Grupo de Apoio à Criança com Câncer. Talvez você só não tenha o fato do pernoite, não é? É, só não temos o pernoite, mas o paciente fica o dia todo na instituição. Fica o dia todo na instituição, com refeição, com tudo. Com banho, com tudo. Agora mesmo, a nova sede, a gente vai ter salas próprias, vamos ter banheiros adaptados. A nova instituição está ficando fantástica. É um sonho... Realizado, né, Cláudia? É, com certeza. Eu olho assim, eu nem acredito, porque... Da sua boca. Com certeza. A gente precisava de 650 mil para construir aquela sede. E hoje, só nos resta pagar 50 mil. Meu Deus do céu, que notícia boa. Então, assim, é um sonho realizado. Pessoas que, por exemplo, podem não ter dinheiro, mas você quer doar um piso, você quer doar um saco de cimento, pode? Com certeza. Todo material que a gente recebe é abatido nos valores que a gente paga a construtura. E foi dessa forma que a gente conseguiu, com a parceria com a Justiça do Trabalho, né, que a Justiça do Trabalho faz um trabalho fantástico aqui na cidade. Que bom. Ajudando as instituições e toda a população. Tem uma doutora, uma juíza. Doutora Eloína. Doutora Eloína. Ela é muito, muito, muito... É o nosso anjo da guarda. Exatamente. Porque toda verba que pode, digamos assim, estar retida por algum motivo jurídico que esteja à disposição do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, a doutora Eloína prontamente coloca esse dinheiro na mão de quem realmente faz a diferença social em Tabuna, que são as entidades filantrópicas. Quando eu fui presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, eu era conselheiro do Núcleo Cuidado. É, era mesmo. Não era? Com certeza. E nós fizemos, graças a Deus, ali, com a ajuda de Cláudia, com a ajuda de muitas outras entidades filantrópicas, nós demos ao Conselho Municipal naquela época uma dimensão que até então não tinha. A gente conseguiu a Casa dos Conselhos, a gente conseguiu casa, recadastramento das entidades filantrópicas, treinamento e capacitação com Assistência Social do Estado e isso deve ter ajudado um pouco, não é, Cláudia? Com certeza, ajudou bastante as instituições. Hoje, quem está à frente como presidente é a Suzy, está fazendo também um trabalho muito... Ótimo, entrevistei ela aqui, rapaz. Fantástico. Porque eu queria muito saber como é que estava o Conselho, eu estou afastada há uns 10 anos. É, mas o Conselho continua andando, fazendo a sua parte, né? Porque cada um contribui um pouquinho. Perfeito. Ontem foi até, gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizá-los, ontem foi aniversário de doutora Heroína e que Deus dê tudo de bom a ela, porque é uma pessoa fantástica. Doutora Telma também, à frente da Justiça do Trabalho e esse pessoal, doutor Ilan e os que estão chegando agora também, né? Que chegaram de novo, os que eu ainda não conheço, mas que têm nos ajudado e a gente só tem a agradecer o pessoal da Justiça do Trabalho. Desculpe o trocadilho, mas é a Justiça fazendo justiça. Doutora Eloína e todos os seus subordinados, aquele abraço, a Rádio Jornal, o programa você em palco, eu, Linho Costa, desejo a vocês muita paz e saúde e agradeço porque, repito, as entidades filantrópicas de Itamuna e todo o Brasil é quem realmente fazem a diferença e muitas vezes não tem apoio do poder público. Cláudia tem uma história fantástica. Passou por todas as crises que ter um filho, foram três filhos, né Cláudia? Foram três. E isso deu a ela uma vontade imensa, imensa de ajudar outras pessoas. Imagina que coração maravilhoso é esse dessa mulher. Cláudia é daquele tipo de pessoa que com certeza já tem, um lugarzinho não, tem uma área imensa no céu. Um lugarzinho não, Cláudia é daquelas pessoas que tem uma área imensa no céu. E pessoas como o doutor Eloína e as outras pessoas que ela falou aqui, doutora Thelma, também, com certeza, porque entidades filantrópicas como o Grupo de Apoio Criança com Câncer tem o Instituto Ronald McDonald, que é aquela campanha do Big Mac, que ajuda muito, ajuda muito. Cláudia já... Cláudia, né? Exatamente, a roxé da sorte, Cláudia já não tem isso. Então, pra Cláudia, ela tem que remar muito mais. Com certeza, é correr atrás mesmo, junto à sociedade. E eu só tenho a agradecer à comunidade de Itabuna, que a comunidade de Itabuna veste a camisa do Núcleo Cuidar e nos ajuda bastante. A sociedade de Itabuna é linda. Obrigado a todos vocês que ajudam o Núcleo Cuidar. Eu aqui espero também continuar contribuindo com esse trabalho de Cláudia. E Cláudia, se você esqueceu de falar alguma coisa, esse é o momento. Certo, a gente tem que agradecer e dizer às pessoas, liguem pra gente por 739-8812-3737, que nós iremos buscar na residência da pessoa. A gente só tem a agradecer a Linho, a Rádio, por nos dar essa oportunidade. E agradecer a todos que vêm nos ajudando e vestindo a camisa e ajudando as famílias do Núcleo Cuidar. Beleza, Cláudia, parabéns. Obrigado por terem vindo aqui hoje. Em tempos de pandemia, a gente só faz o alerta e entidades filantrópicas que já tem no seu dia a dia grandes dificuldades, agora essas dificuldades crescem, multiplicam, triplicam-se. Com certeza. E mais do que nunca, precisa do seu apoio, precisa da sua ajuda. Obrigado, Cláudia. Volte sempre. Esse espaço é seu, é das entidades filantrópicas, aonde, repito, é quem realmente faz o diferencial social de política pública, de alcance em política pública, de resultados práticos no dia a dia de pessoas que realmente precisam. Eu vou pro intervalo comercial e volto daqui a pouquinho, fica aí pra gente bater uma foto. Você em Pauta Você em Pauta